Música Nico Lopes da Cobra de Falta para o Nacional Autorizado levantou direto para o gol Espalma Rafael O Nico Lopes que surpreendeu o Rafael Bateu direto para o gol Mas o Rafael mostrou que não gosta muito de surpresas adversárias Estava esperto no lance Deu um tapa na bola e botou pela linha de fundo Paredão tricolor O Rafael salva o São Paulo mais uma vez Música